Como virar os Smilling Clitters de Pop Playtime 3 no Brookhaven original? Pra você fazer eles é simples, o primeiro passo é deixar o like, agora vamos em roupas, depois camiseta e na lupinha pesquisamos por Craft Corner, desse jeito. A camiseta dele é essa aqui, agora é só fazer o mesmo em calça e a calça dele é essa aqui. Agora vamos em acessórios e aqui pesquisamos por Craft Corner, desse jeito, a cabeça dele é essa aqui. Ainda em acessórios pesquisamos por cauda fluffy branca, desse jeito, a cauda dele é essa aqui. Agora é só tirar o nosso cabelo e mudar a nossa cor pra essa e assim fica o nosso Craft Corner. Você pode virar os outros Smilling Clitters pesquisando desse jeito. Deixe o like e comenta qual o próximo personagem.